Em homenagem aos militares estaduais veteranos, homens e mulheres que se dedicaram ao engrandecimento da Polícia Militar do Paraná, foi realizada a homenagem no Dia do Veterano, comemorado neste 1º de outubro. A homenagem aos policiais veteranos acontece hoje em todo o Paraná. Aqui em Pato Branco, por causa do tempo, foi no anfiteatro da Unidep, com a homenagem aos policiais militares que ajudaram a construir a história de 63 anos do 3º Batalhão de Polícia Militar, com sede em Pato Branco. A Polícia Militar tem uma história toda de 160 anos de existência, trabalhando em benefício à população do Paraná. Essa homenagem é mais que merecida para esses policiais que, ao longo das suas vidas, ao longo das suas carreiras, dedicaram a sua própria vida em benefício à população do Paraná. Os veteranos foram contemplados também com um almoço na sede da AVM em Pato Branco. Coronel Marino Buriri, que comandou o 3º BPM nos anos 1990, falou sobre a homenagem recebida. Estamos aqui reunidos, fazendo essa comemoração e revendo os amigos que trabalharam no 3º Batalhão há muitos anos. A importância de também homenagear todos esses profissionais e alguns que perderam, inclusive, a vida no exercício do cumprimento do dever. É muito importante fazer a reverência à imagem desses policiais que trabalharam em prol da sociedade e que muitos já perderam a vida, já se foram. Obrigado. Obrigado.